Eu acho que o... Deputado, um minutinho da sua atenção, deputado. A gente tem sentido sua falta em Imperatriz. Aconteceu alguma coisa? Olha, eu acho que essa pergunta tem que ser feita para a candidata Mariana Carvalho, que me desconvidou no último evento para estar em Imperatriz. Então, essa pergunta deve ser dirigida para ela. Mas aí eu volto a perguntar. Aconteceu alguma coisa? Porque até pouco tempo foi a vaga que o senhor deixou quando se licenciou que serviu para ela lá na Câmara Federal. Houve algum rompimento? Houve alguma coisa? Olha, tem alguns valores que eu prezo muito por eles, que é gratidão, lealdade e caráter. E parece que são valores que faltam à nossa candidata. E, em função disso, ela tomou uma opção política de estar hoje abraçada com um grupo político que eu considero uma organização criminosa que eu combato há 14 anos no Estado do Maranhão. E não é o Aluísio que fala isso, não é o deputado Aluísio. É o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. E, a partir do momento que ela abraçou o grupo do Josimar de Maranhãozinho, esse deputado que o Maranhão todo conhece, e loteou a Prefeitura de São Luís, de Imperatriz, eu não posso mais fazer parte desse projeto. E, por isso, eu resolvi me ausentar e me afastar da campanha em Imperatriz. Isso significa que o senhor vai estar no outro palanque, com outro candidato? Infelizmente, não. Eu sou dirigente partidário, eu sou presidente do Partido dos Republicanos e seria antiético apoiar outro candidato. Mas eu posso, como estou fazendo, me afastar da campanha, não participar mais da campanha e fazer um alerta ao povo de Imperatriz. Que, no próximo domingo, dia 27, vai decidir o destino dessa cidade pelos próximos quatro anos. Imperatriz que já tem sofrido tanto nos últimos anos, não merece e não pode cair na mão dessa organização criminosa, que hoje é apoiada pela deputada Mariana Carvalho. Muito obrigado, deputado. De nada.